Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todos bem. Comigo tudo bem, graças a Deus. Na receita de hoje, vou estar fazendo esse delicioso pudim de acerola. Fica muito gostoso e se você gostar, não se esqueça de estar deixando o seu joinha para fortalecer o canal e comentando se você gostou e compartilhe se você gostar com seus amigos. E não esqueça de estar deixando o sininho ativado em todos, para você não perder nenhuma das minhas receitas. Amém. 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 Amém.